Estou lendo de volta com vocês, mostrando aqui um 2006 com 61 mil milhas Porsche Carrera Deixa eu mostrar para vocês que o motor está aqui atrás, o carro é fabricado na Alemanha 6 cilindros, 5 velocidades, não, esse aqui é manual, são 6 velocidades manual Ou se fosse automático seriam 5, 26 milhas por galão na rodovia Tem um tanque de 17 galões, não me fala mais nada 3.6 litros e 24 válvulas, não me fala o preço, não me fala nada, eu vou ter que buscar para vocês Vou ter que buscar na internet, eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo Do preço do carro, tá bom? Aqui na frente tem espaço para colocar uma mala, vai pegar alguém no aeroporto, joga ali Aqui está a navegação, o CD da navegação, fica aqui, gozado né? O carro realmente não tem espaço para nada lá dentro, para duas pessoas, aliás não, tem banco lá atrás também, para quatro Mas praticamente é para dois mesmo, porque não tem como cara, pequenininho Eu tinha um camarada que trabalhava, eu trabalhava para ele, quando eu estava na high school Ele tinha um desse aqui, anos atrás, estamos falando dos anos 90 Um caratinho desse Me deu uma carona com o carro, faz anos já Escutar o barulho do motor aí Ok, não tem backup camera Deixa eu colocar o cinto aqui, cara, senão, esse barulhinho aqui Muito legal, cara, carro a marcha é outra coisa né? Como é que você achou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, que legal. Que legal. Muito bacana. Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. 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 Vamos lá.